Estamos também no YouTube, vocês podem escanear o QR Coach aqui ou aqui. Vocês podem ver nosso programa sempre, nesses dois sinais, o QR Coach. Vocês já ouviram falar em Filhos do Arco-Íris? Uma websérie que vai passar no YouTube. Nós fomos em primeira mão, estivemos na gravação, que foi só para a gente. Gente de Carioca sempre na frente de qualquer emissora. Querem assistir? Todo elenco se maquiando, se preparando e as cenas, primeira mão, hein? Estivemos lá. O programa Gente de Carioca sempre chegando antes de tudo acontecer. Nós somos os primeiros em tudo na noite de Carioca. Portanto, viemos hoje ver os sete filmagens do filme Filhos do Arco-Íris. E aqui, nesse lugar lindo, maravilhoso, que é a Turma OK, de grandes shows, acontece aqui semanalmente. E já falando com ele, o diretor dessa websérie, quase que eu caio, Jairo Said. Jairo, é a sua primeira direção em relação a um websérie? É, está meio confuso, né? Porque, assim, a gente começou a estar na quarta direção dessa temporada. Começou com o diretor, foram saindo, saindo, saindo. Acabou que não teve jeito. Eu tive que, junto com o meu parceiro, o Dailton Barbosa, que está ali atrás, e o Dális Pinheiro, assumir a direção. Além de ser o roteirista, o produtor, eu estou também na direção. E é ator, né? Essa é a terceira edição ou é a primeira? É a terceira temporada. E vocês vão continuar? Infelizmente, por falta de patrocínio, não. Todo mundo quer continuar, história para contar eu tenho, né? Mas não tenho dinheiro. E onde vai ser vinculado? No YouTube. Inicialmente no YouTube, mas em primeira mão, que a primeira temporada vai, daqui a algum tempo, ser exibida em uma plataforma lá de Salvador e também em São Paulo. Uma plataforma que a gente tem em contato comigo e quer exibir a primeira temporada. E hoje, o que vai acontecer nos sete filmagens? Ah, não posso dar muito spoiler, não. Hoje é um dia muito importante. Não pode contar tudo, hein? Não, não, não. Se é o final da história, não pode. Onde a grande estrela do show é a personagem da Paula Goudin, que é a Dada Holiday, onde ela vem fazer um show, como a compara dizia, se não dá muito spoiler, um show que ela quer encerrar um ciclo dela, né? Então ela reuniu o amigo dela de infância, o João, com a convidada, e vai fazer um show. Não posso dar muito detalhes, mas é um show muito importante para fechar esse círculo da personagem da Dada Holiday, da Paula Goudin, que é a grande estrela hoje do show. E para terminar, quero dizer que esse é um talentoso diretor e ator. Nós temos histórias em comum, muitas, né? Sim. Você pode contar um pouco. E eu já saí, né? Você foi primeiro professor de teatro, né? Lá em Niterói, no Niterói Shopping. Depois você se reencontrou lá no Teatro Alasco, onde você estava com o espetáculo, com a Piscina Tatiéria, com o Celso, o Alder Cine, né? E Brasil Colorido? Isso. E por aí, após, não nos perdemos pelos caminhos da vida, né? Cada um foi seguir todos os seus rumos. Então, por aí. Agora você se encontra, né? Apresentador do programa de gente carioca, né? Amigo da minha amiga para a Holiday, para a Gordana, da Holiday. E estou muito feliz. E só lembrar que essa é a terceira temporada. A primeira e a segunda temporada já se encontram no canal do YouTube, tá? Só vocês acessarem lá. Está no YouTube. Filhos do Arco-ídez Web Série. Embora a pessoa compreenda que é um filme, não deixe seu filme. É uma web série que foi feita pela internet. Filhos do Arco-ídez Web Série. Primeira e segunda temporada. E essa terceira vai estrear no primeiro semestre de 2024. Agora, posso ir lá no Camarins? Eles não estão sabendo que eu cheguei. Posso ir por aqui? Invada, invada. Vou invadir o Camarim. Vamos lá. Olha o espaço aqui da Turma Ok. Aproveitando, já mostrando. É Marilyn Monroe para dar sorte. O símbolo. Olha que maravilha. O Camarim. Ah, é aqui. Estou entrando já. Com licença. Boa tarde. Bom dia. Crianças. Como é que estão os preparativos para a gravação? A gente está a mil aqui, né? Nervoso. É a última cena aí da série, da Filhos do Arco-íris. Então, a gente está tenso aqui. Vamos se maquiando, se preparando. Mas vai correr tudo bem, se Deus quiser. Você faz quem na série? Eu faço o Antony. Eu sou o primeiro namorado do Juliano. E depois eu venho a ser namorado do meu próprio primo, que é o André. Que maravilha essa mistura toda, hein? É. Deixa eu entrando aqui. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Estão animados para gravar hoje? Sim. Estão animados? Sim, bastante. Muito. O seu personagem? Eu sou o André. O André que era namorado do irmão dele. E agora você é namorado do Antony, que é meu primo. É uma salada. É uma salada. É muito amor envolvido na série. É lá também, né? Eu sou o Juliano, que é filho do Diogo. Que bom. Deixa eu passar. Pegar mais pessoas em flagrante. Eu encontro Malu Maciel. O que você está fazendo aqui, Malu? Eu não sabia que você estava no elenco. Participação no filme Os Filhos do Arco-Íris, com Paula Goudar. Decorou tudo? Está tudo decorado. Como estão as experiências? As experiências estão indo bem. Estamos fazendo experiências todos os dias. Cada dia uma experiência nova. Um passarinho me contou que você entrevistou essa semana passada, Gilberto Gil. É verdade isso? Um mês passado. É segredo ou já foi para o ar? Ah, já foi para o ar. O segredo agora é o neguinho da Beija-Flor. Você teve lá e não sabia. Foi. Eu acho que você já tinha ouvido falar. Sucesso sempre, tá bom? Obrigada, meu amor. Um beijo. Sucesso para o Gente Carioca. Um beijo para Cida Moraes, Fernando Resc e Daniel Chinix. Mário Cardona. Ah, meu Deus do céu. Mário, você está... O que é esse... A maquiagem está lindíssima. Como é que o coração fica nessa hora de se preparar? Como é que é isso? Está sendo muito interessante o processo hoje, Fernando. Porque é uma super virada do personagem João. Que eu não posso contar, senão o Jair me mata, né? Mas, assim, é um momento, para mim, estar fazendo uma drag é, assim, uma satisfação imensa. Eu já brinquei de fazer isso no teatro no passado, mas agora num trabalho de audiovisual, né? Então, acho que vai dar o que falar isso aí. Jair sair de suas loucuras em Filhos do Arco-íris. Eu sou que você está em cartaz, Mário Cardona. Onde você está? Você está em cartaz, Mário Cardona. Tem gente, Fernando, que está indo pela sétima vez hoje. Então, assim, eu quero que você vá. Eu quero muito, vou ficar muito feliz se você for. E quero as tuas impressões depois. Obrigado. Estou vendo uma amiga aqui, que eu acho que é ela, não sei se é ela, se é ele. É ele ou ela, não sei mais. Nome, idade e sexo, por favor. Fabiana Salabé. Sexo? Feminino. Ainda. Está gostando de participar do filme? Estou adorando. A websérie é maravilhosa. Foi um personagem, na verdade, foi um presente que eu recebi desse personagem, que é um personagem muito denso. É um personagem que fala muito sobre o submundo. Hoje está sendo uma, não posso dar spoiler, mas é uma virada na vida dessa personagem. Ela veio de catadora de latinha, do craque, da bebida, do próprio aliciamento de menores, dos próprios filhos. E ela está se ressurgindo. São coisas que acontecem no nosso dia a dia. Existem várias deusas, né? Várias deusas por aí. Então, assim, eu me inspirei em histórias reais, de mulheres mesmo, que vivem nessa situação. Falta de emprego, falta de apoio da família. E, para mim, é um desafio muito grande. Estou muito feliz por te reencontrar depois de anos e mais anos. Está lindo, maravilhoso. Obrigado, assim eu vou casar com você. Ah, quem sabe, né? Quem sabe? Estou solteira, hein, Fernando? Pois é. E a conta bancária é zero aqui. Ah, é a conta bancária? Mas eu estou ganhando um dinheirinho, que dá para a gente fazer um ratatá, quem sabe? Mas ela... A deusa que você falou vai ficar com raiva de você. A deusa está aqui perto. Ah, entendi. Minha colega de espetáculo, minha querida, é tudo uma brincadeira de amigos. Não vi quem estava ali. Bom, Paula Godard, a minha estrela do espetáculo, nasce uma estrela que está bombando em Cobacabana, já veio do Cândido Mendes e te encontro aqui. Não estava sabendo se estava no elenco. Está no elenco? Eu não sabia. Não estava sabendo, não. Como é que está se sentindo vendo o personagem? Olha, o Jairo, quando me fez esse convite, eu achei que eu deveria aceitar, até por uma questão da causa, até por uma questão de lutar. Porque eu não sou ativista. Não sou ativista porque essa coisa de rótulo, essa coisa de... não é muito a minha praia. Eu acho que cada um é um ser humano só, vive da maneira que quer, faz o que quer. Então, eu acho que essa coisa de rótulo não combina muito comigo, não. Eu não sou ativista, mas eu luto pelo meu bem-estar e pelo bem-estar dos meus amigos, das pessoas que estão do meu lado, que têm a mesma... eu não vou dizer opção. Porque todo mundo tem uma preferência na vida. E a minha preferência é ser um ser humano como outro qualquer, e eu sou uma atriz. Então, não adianta você ficar dizendo, ah, por que você vai fazer um filme assim, aquilo? Não. É a causa que eu estou aqui para colaborar. Tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Você é um grande colaborador de toda a minha carreira, que vem de anos atrás. O Daniel também, que está aqui, do Gente Carioca, a Cida. Vocês sabem da minha vida toda, vocês sabem a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa muito transparente. Não sou estrela, porque eu acho que estrela está no céu. Eu acho que todo mundo faz um bom trabalho, cada um de uma maneira. E é isso. E o Jairo, eu quero agradecer a ele. É uma websérie, terceira temporada. Estou muito feliz de contracenar aqui com esse meu querido também, que é um grande ator, já fiz uma cena com ele lá na reserva, na Barra da Tijuca. E é isso. Estou aqui, vamos que vamos, vamos fazer. E não deixem de assistir quando estiver disponível, né? Terceira temporada, Filhos do Arco-Íris. E olha, a estrela do musical, nasce uma estrela? Não sou eu, não. A estrela do musical é Deus, que está sempre lá com a gente, nos olhando e fazendo com que a casa bombe. Quem mais a gente encontra do elenco lá embaixo, porque tem uma pessoa, está escondida aqui. Deixa eu ver quem é. Tudo bem, querido? Tudo bem. Tudo bem. Se escondeu da câmara, não? Não, não. Qual é o seu personagem? Babalu. Babalu, é importante na história? Sim, muito. Porque acontecem as mortes das travestis, né? E a Babalu, ela vem na temporada para lutar por essas mortes. Ela é uma travesti militante, que luta pela morte dessas travestis. É a sua primeira experiência como atriz em uma web série? Como drag, sim. Na verdade, como travesti na série. Sucesso sempre, tá bom? Obrigado. Vamos lá embaixo, tem mais gente chegando. E as atrizes estão batendo o texto. Vou interromper um pouquinho. Estou encontrando aqui Leda Lúcia. Estão batendo o texto? Desculpe. Não, não é. Nós estamos aqui conversando, né? Que o ambiente aqui é agradável, né? Então, nós estamos conversando. Está no personagem de o Mendonça? Estamos tentando começar, né? Nós estamos conversando para ver se começamos bem. E a Ana Paula Soeiro, que é sempre uma cigana chiquérrima, você vai ser quem hoje aqui? Eu acho que eu vou ser amigas. Somos amigas trocando figurinha, fazendo comentários sobre o espaço, sobre esse ambiente, sobre a nossa amiga Paula, né? É, a mesma coisa. Nós estamos juntas no mesmo problema. É, nós vamos encontrar, na realidade, né? A gente vai encontrar com ela, que há muito tempo que a gente não se vê. Aí chega, ô, Dadá, que o personagem dela é Dadá. Ô, Dadá, que maravilha. Quanto tempo que a gente não se vê. E por aí vai o texto, né? Tem que aproveitar a deixa, que são três atrizes do musical Nasce Uma Estrela, já falamos lá dentro, do teatro Brigitte Blair. Estão gostando do musical? Estão. Ih, viu essa última apresentação, que maravilha que foi? Eu acho que o espetáculo agora não pode parar, hein? Nós temos que ir para outro teatro, porque o espetáculo agora pegou. Entendeu? Ele agora está com uma dinâmica muito boa, né? Está tudo, está um espetáculo. Todo mundo que foi ver nessa semana comentou que viram no início e viram agora, que o espetáculo agora está atinindo. Nós não podemos parar, hein? Temos que continuar. Já decorou o texto de lá? Já? Claro! Também, né? Também. Bom, eu sou um passarinho, me contou, parece que vai entrar em agosto. Um passarinho está me buzinando assim, que bom, né? É, exatamente, vai ser ótimo. Bom, sucesso, gente, sempre. A gente se encontra nos bons lugares. E é isso aí, gente de Carioca, sempre um dos melhores lugares. Estamos aqui na cidade, olha, pode vir comigo aqui. Estamos aqui diretamente da Turma OK, que é um clube que batalha pelo movimento LGBT. E vou terminar a reportagem desejando sucesso. A arte voltou, a cultura voltou. E viva o teatro, viva o cinema e viva tudo. Viva a cultura, principalmente. Daqui a pouco, a gente volta com outra matéria.